Vamos conversar sobre as notícias de concursos abertos e previstos para você sair na frente da concorrência e saber todas as novidades. Primeiro, vamos fazer um apanhadão das últimas notícias. Vamos falar sobre o nosso news aqui, que você vai aqui no menu e acha aqui. Daí a gente vai falar, olha só o que vamos falar. Vamos falar sobre... Eita, já já eu falo disso, mas não é agora, gente. Vamos falar sobre as notícias do dia, boatos do corredor. Está incomodando isso aqui. Bom, já que está pipocando aqui... Não, parou de pipocar. Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Antes de eu continuar, só que é o seguinte. Dia 17, às 14 horas, eu tenho um encontro com você. Um encontro gratuito onde eu vou passar tudo o que eu fiz para passar em vários concursos. Já passei Receita Federal, Banco do Brasil, Manri Sul, Caixa, CE. E fui chamado, acho que todos esses concursos saí. Aí, trabalhei na Receita Federal, trabalhei no Banco do Sul, e hoje eu sou auditor fiscal da Receita Estadual de São Paulo. Estou aqui para te ajudar a você passar. Vou te mostrar dicas importantes, não só minha, mas de vários aprovados. Faz tempo que eu estou fazendo isso, ajudando pessoas a serem aprovadas. Então, dia 17, às 14 horas, para inscrever-se gratuitamente, está o link aqui na descrição. Pronto, falei, está bom? Está satisfeito? Para de pipocar essa coisa aqui. Bom, daí a gente tem o edital publicado, o banco escolhido, a comissão, se está autorizado ou não, se está solicitado. Vamos por áreas. Temos a área de concursos populares, a área de educação, tribunais, fiscal, legislativo e policial e militar. Mas, antes de irmos aí, vamos conversar sobre as notícias do dia. E, dos notícias do dia, sobre as últimas notícias. Primeiro, a gente vai conversar sobre o concurso nacional unificado. Hoje, que eu estou gravando, dia 9 de fevereiro, é o último dia de inscrição. Tem salário até R$ 22 mil. Essa é a sua oportunidade, R$ 6.600 vagas. Está aí, muita coisa aí, não deixe de se inscrever-se. E NSS solicitou um novo concurso para perito, mas continua lá o concurso de técnica analista em análise. Concurso da Maria, publicado para o Colégio Naval. Temos a LEP do Paraná, com inscrições prorrogadas. Caixa Econômica Federal, com edital pronto. 4 mil vagas. Temos CEMEC Teresina, com edital publicado. ALEXC, Assembleia Legislativa de Santa Catarina, também. CNJ, concurso certo. Temos a Banca Sebrasp. BNB, abriram as inscrições ontem. Temos o TJ Mato Grosso do Sul, com edital publicado. Concursão também, vagas para técnica analista. Concurso dos Correios, aí o presidente falando que talvez a edital saia até em março. Temos o concurso do IGP do Rio Grande do Sul, com banca escolhida, logo, logo sai. Concurso Adab, com edital publicado. TJ Santa Catarina, para servidores. Temos a banca, logo, logo está saindo. Polícia Civil do Pará, com comissão formada. Temos o concurso da Câmara de Rio Grande. Vamos pular aqui as prefeituras e câmaras. Vamos ver se tem mais algum grandão aqui. Ministério Público do Paraná, OCP, a banca. Temos... Eu estou pulando as câmaras aqui. Defensor do Acre, com edital publicado. Ministério Público de Goiás, também. Banco Central alterou o edital. E é isso, gente. Agora vamos lá para as nossas notícias. Antes de ir lá, eu só quero te mostrar aqui, no site próximosconcurso.com, o projetinho que a gente tem. Você clica aqui em descontos, se a gente conseguiu hoje alguns descontos que estavam faltando. Coloquei alguns hoje do Estratégia, que o pessoal não estava achando. Tem dois aqui do Estratégia a mais. E tem o do GRAND, 30%. Tem vários cupons aqui. Se você achar algum cupom, me avisa aí, que eu atualizo. Mas vamos lá, então, para as notícias. E está pipocando o negócio. Para você me encontrar dia 17, né? Correio, já falamos. Concurso praticamente certo. Concurso Nacional Unificado. O último dia hoje. Vá fazer sua inscrição. Do Executivo Federal. Olha, temos a ANA, a Anatel, a NTT, a Anvisa, a Banco Central, o MCTI, CVM, o Ministério do Planejamento e Orçamento. Também todos com edital publicado fora do concurso nacional. Caixa Econômica Federal. Já tem a banca. Está saindo esse concurso. 4 mil vagas. Temos o DER do DF, autorizados também com o curso certo. Temos analista técnico de políticas sociais, especialista em recursos minerais. Temos BNDES, CMBio e administrador do Ministério das Minas e Energia. Solicitado é a primeira fase. Não é um concurso certo, mas começa aí, né? Temos ANSINE, Biblioteca Nacional, SENSE e PAN, SENEM, IBAMA e BRAM. E aquelas vagas do INSS para técnica analista. Na área da educação, nenhum estado com edital publicado, só prefeituras. Com banca escolhida, a gente tem a do Amapá, Secretaria do Amapá e FGV. Temos a de Santa Catarina e do Alagoas. Autorizado temos do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso e Paraíba. Para o pessoal do direito, com edital publicado, a gente tem Ministério da Justiça, Defensor do Acre, MP de Goiás, PGE da Bahia, temos algumas PGMs, TJ Acre e TJ Mato Grosso do Sul. Temos aqui o CNJ, agora com banca escolhida. Eu não vou dizer a banca, mas banca escolhida é certo, né? Temos o CNJ, o TRE Unificado, Defensoria do Amazonas, Rio de Janeiro, Paraná, Rondônia, Paraná, Ministério Público aqui, Paraná, Ministério Público, TJ Minas Gerais, Mato Grosso, para o Paraná, para Juiz e para Cartórios, desculpa, para o Paraná, para Juiz, Roraima, para Cartórios e Geralzão, temos TJ de Santa Catarina, o TRF do DF do Rio de Janeiro, comissão formada, temos STJ, MPU, TSE, TJ Alagoa, Ceará para Juiz, Paraíba, Maranhão, Pernambuco para Cartórios e Rondônia para Cartórios, TRF 4 e 6, TRT do Ceará, do Sergipe, PMP do Acre, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Piauí, PGE Rondônia, PGE Sergipe, PGM Rio de Janeiro, PGM Belém, agora na área fiscal e controladoria, a gente, ISS de Cidade, Grandona tem Belo Horizonte e Ribeirão Preto. Com banca escolhida temos CGM de Niterói, Mossoró, Florianópolis e Goiás, TCE de Goiás. Comissão formada temos CGE Roraima, CGM Fortaleza, ISS Mossoró, Cefaz, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e Mato Grosso, TCE Acre, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Paraná e Roraima. Autorizados temos CGM São Paulo, CGE São Paulo, ISS Goiânia e TCE Rio de Janeiro. No legislativo temos com o edital publicado às Assembleias do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e várias câmaras municipais. Temos a Assembleia de Roraima com a banca escolhida, VUNESP. Temos a Assembleia do Espírito Santo também com comissão formada. E autorizados temos de Goiás, Pernambuco e Rondônia. Na área policial e militar temos aí com o edital publicado Marinha, para Colégio Naval e Aprendiz de Fuzileiro. Temos Bombeiros do Rio de Janeiro para Oficial, PM Minas Gerais tem para Combatente e Saúde e Polícia Científica do Paraná. Banca escolhida temos IGP do Rio Grande do Sul, Bombeiros do Amapá, Polícia Civil do DF, PM do Amapá, Espírito Santo e Rio de Janeiro, Polícia Penal do Paraná e do Ceará. Com comissão formada temos o STM, Brigada do Rio Grande do Sul, Polícia Civil do Ceará, Pará, Piauí e Tocantins, PM do Tocantins, Roraima, Paraíba, São Paulo e Polícia Penal da Bahia, Tocantins e Rio Grande do Norte. Autorizado temos Bombeiros do DF Maranhão e Minas Gerais, Polícia Civil de Minas Gerais e Maranhão e Politec Pernambuco. Temos aí solicitado Polícia Federal Administrativo e Rodoviária Federal para agente e policial rodoviário. Notícias de hoje dada, não esqueça de dar um joinha, compartilhar com os amigos, dar um valeu nos comentários. Dia 17, te encontro no nosso encontro gratuito online. Abração e sucesso!